Oi Laura, tudo bom? Ah, bem tudo Me diz uma coisa, nessa quarentena já deu pra desapegar até do que a gente não queria desapegar, né? É verdade, tempo a gente tem, né? Pra avaliar, pra reavaliar, pra ver o que a gente quer, descartar o que não quer Me diz uma coisa, Laura, pra quem não nos assistiu na semana passada Esse é um momento propício pra gente desapegar daquilo que não precisa mais, não é? As pessoas estão avaliando em casa, vendo o que querem, o que não querem E nisso entra o desapegou, não é, Laura? Isso mesmo, porque o meu trabalho, o meu equipe, pra ver o que eu adesei Isso é de um negócio e vendo tudo bem, né, Carmen? Sim, mesmo o sofá, o quadro, o vaso, a mesa, a cadeira, talher, roupas, roupas, roupas de cama Então, dentro de uma residência, a gente vende E como é que tá funcionando, Laura? As pessoas te mandam foto pro Ates, pra depois entrarem na fila do desapego? Porque vai ter muita gente querendo, não é? Isso, tá funcionando assim Eu tô em casa, né, como a maioria das pessoas Mas eu estou trabalhando As pessoas ligam e daí a gente vai estar organizando uma agenda Pra quando passar o serviço, que vai passar Pra gente ir pra mim ir visitar, fazer avaliação, né, Carmen? E quem quiser mandar foto, pode mandar, bem tranquilo A gente já pode... Então, a pessoa mandando a foto, ela já tá com meio caminho andado, não é? Porque tu já consegue ver se interessa Isso mesmo Daí a gente já vai pulando uma etapa Que é poder olhar o que que tem pra mim O que que a pessoa tem, né? Porque depois que isso passar, as coisas vão ser retomadas, né? Até porque a nossa avaliação, Carmen Quando a gente vai no local pra ver tudo que tem Essa avaliação não é cobrada, né? O nosso trabalho, a gente ganha um percentual sobre a venda Isso quando é uma casa inteira que a gente tem pra vender, né? Também tem um outro tipo de trabalho Que às vezes a pessoa não tem uma casa toda Mas tem poucos itens Que nem agora, né? Nessa quarentena E a gente vê o que que é possível desapegar, né? É possível também comprar esse tipo de coisa Em vez de cristais, bolsas, prata Coisas do dia a dia também Brinquedos Coisas que às vezes estão guardadas lá dentro de um armário Lá em cima, naquele andar que a gente nunca mexe Daqui a pouco mexe, tira e vê Que tem umas coisas bem legais Que dá pra vender E não tem dinheiro com isso, né? E essa questão do desapego Também é uma excelente oportunidade Pra quem vai comprar, não é? Porque ela compra coisas boas Por valores irrisórios, não é? E é bom dar uma garampada, né, Laura? A gente encontra verdadeiros tesouros, né? Ah, tem muita coisa legal Olha, tem muita coisa boa Interessante As coisas que dá pra usar Essa cara é muito legal Então tá, Laurinha Semana que vem te espero por aqui Logo a gente se vê pessoalmente, né? Eu sou mesmo, tô lá Tá, um super beijo E a gente te cuida E o VAMOS CUIDANDO